É isso, é isso, tá com o bichinho na bala, solta irmão, levanta todo mundo as mãos, certo? Vai lá, Biel Yeah, 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 yeah Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu um estilhante, o que vocês querem ver? Cê tentou cortar meu pipa, mas só usa cortate, o que vocês querem ver? Cê tentou cortar meu pipa, isso tá com descarado, papo, papo Lá minha frente é o Basque, hoje ele não vai sobrar nem Alasca Vou te mostrar o quanto eu sofri como fosse um Alasca Eu não tô no Vasco, eu não sou o Vasco, hoje sua rima devasta Você é o Basque, eu sou o Lebron, o freestyle vai virar meu Basca E eu sei que você não vai aguentar porque você tá atrasado Você tenta correr na minha frente, mas você que tá parado Ele acha que vai ganhar, só que ele tá atrasado Venho lá da pré-fase, é o primeiro dos derrotados Proxa, pode vir na vibe, você sabe que o nome de saco é freestyle Você pode trazer o que você quiser, eu trago punchlines Demorou, vamos aí rapaziada, vem cá no bracinho mais, vamos aí Vai, rapaziada Uou, uou Vai, Vasque Vai, vai Panela 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 Kairos, vou te explicar o bagulho que é tipo assim Vim na pré-fase porque rimar quatrofases já tava muito fácil pra mim Você entendeu? Porque eu sou MC que tem história e também qualidade Pra você conseguir andar do meu lado eu tive que diminuir a dificuldade Você é fácil não? Você falou que você é o Lebron Só que rimando você não é bom Hoje você não encaixar o tom Porque essa porra é barulhos E você vai apanhar pra mim hoje O Lebron é o King Só que o basque te bate na frente do coach Você entendeu o que é? Hoje você volta de ré Você falou que você vai me bater Mas assim que não é Você falou que você é muito frio Só que você é o arrombado Você é frio e ficou todo desequilibrado Eu tenho o coração congelado Muito barulho pra esse primeiro É isso Voa muito rimas Quem achou que parece foi superior Faz muito barulho Diferentemente Barulhos pra quem achou basque superior É verdade Com vocês mais basque Jurados 3, 2, 1 Sempre basque 1 a 0 E tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Vamos ver nos mesmos 4 Yeah 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 Vem Vem Yeah 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 Vem 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 Movimento Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura É gritar Hiper Hop Hiper Hop Se tu ama essa cultura De improvisação Barulhos é o paldeirão Barulhos é o paldeirão Do primeiro gol Go 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 É caralho 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 Go 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 Basque e basquete Juro Essa eu não convi na vida Nossa Rima com o MC Cricê desse mano Aqui nem da briga Porque você Acha que você rima Meu parceiro Então não me diga Se isso é basquete Hoje vocês vão ver O MVP Matendo um rookie na liga E você sabe Quem já era Mano Você vai pra outra terra Porque esse papo Bateu de frente comigo Hoje o basquete se dera Porque você pode até ser novato Só que o espírito Que eu tô te falando Eu sou novato Na minha esperança A calma Minha frieza É de um veterano E eu sou veterano No que eu tô fazendo Eu vivo de um zano Já faz o peito Que eu Tô colando os cara desse E eu tô amassando Porque você veio Com o peito estufado E vai perder pra sua referência Eu sou referência No que eu faço E você só perde Com a sua própria prepotência E a mão pra cima Cadê a mão pra cima Geral Geral Esse cara na minha frente Acha que é MC Você veio falando Que eu sou rookie Você me vipe Ele acha que é me vipe Primeiro tem que correr Cadê o seu coração O sonho vai ser o JP Mas nunca vai ser Mas se pode bater Disse D e AB Eu não como do seu lado Pra mim não é um problema Leões Nunca vão correr Juntos com a sieva Vai ser uma Atrás da outra Hoje eu vou te bater Minha ideia Nunca é pouca Eu não tô jogando Te mato Eu sou o parça Ping Pong Eu não sou o E-Bron Sou o grande gol King Kong Da porra Da porra Fala com nós Rimaram Rimaram Os dois rimaram Pelo caldeirão foi Jurado Os três Dois O terceiro Unanime Olha só Quem? Caralho Na frente do Gold Na frente do Gold Ele espanha o Beatrice Clássico Deixa eu vir então Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tá gerando rendido Tá gerando rendido Levanta a mão pro alto Que esse vinte seja bandido Tá gerando rendido Levanta a mão pro alto Que esse vinte seja bandido Vou bater Esse cara rimo básico Na minha frente escolheu o beat clássico Isso poderia ser um clássico Guarulhense Mas não é um clássico se só um dos lados vence Que no caso pode falar que é o Cairóis Hoje eu vou bater exercendo minha voz Porque eu tô batendo Esse cara tá correndo, tá correndo Na minha frente é o Freste Você é veloz Ah para de gritar Para de gritar Isso é batalha de rima Você tem que saber rimar Só um lado vence esse clássico Então pode pá Fala pra todo mundo Quanto tá nosso placar Cês sabem cê já perdeu Só de dupla cê ganhou Onde cê se fudeu Eu não vou ser o JP Que grita A, que grita E E graças a Deus Eu também não vou ser você Nunca vai ser eu Vambante Nunca vai ser eu Não vai ganhar estudante Você não quer ser eu Caralho eu faço Cri Mas o seu sonho não era ser o MVP Então o que não é você Você é um comédia Que eu mando se fuder Você só ganha com os seus amigos Caralho eu faço a batalha Sem alinear eu não consigo Sem alinear eu não consigo Ele quer falar que os amigos tá comigo Só que agora a parça não me desmereça Eu sou o rei da alinear A coroa na minha cabeça A coroa na sua cabeça Me dá a sua coroa Não se esqueça Você tá com a coroa Mas você não tá com a rima Você sentou no trono Só pra cagar em cima Não Mas você não é agora Eu faço Cri A minha coroa tá aqui pra me assistir Ele é o rei da noite Agora eu tô pra lá Então dá pra noite Eu ajudo Eu não sou o rei da noite Meu mano Maior campeão de batalha ESP Tudo no outro ano A sua mãe tá aqui Ela tá vendo você Com que você vai apoiar E vai ter pau de correr É isso Cortou É Barulhos Tudo bem com a senhora Seja bem-vindo ao Caldeirão Tá tia É nóis É isso Vamo lá Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas Do Cairos Diferentemente Barulhos Pra quem com o Tio Azinho Agir Bosque Pelo Caldeirão Tá parecido Vamo ver o Júlio Ali o que ele faz por nós Tirados 3, 2, 1 O Nenem Pasque Próxima fase Barulho pra esse moleque aí É negócio